Então, estamos à vossa espera. Abô, já vamos. É Natal, é sorrir como criança. É Natal, é cantar de alegria, entrar na dança. Estamos todos. Então vamos. É Natal, todos bonitos a searar a mesa. Estar próximos, cada vez mais próximos. Para o Natal ser mais feliz. Alô, Unitel e todas as famílias. Um Natal cheio de luz. É Natal. Feliz Natal, avó! É Natal. Somos Natal. Somos mais família. Boas festas. É Natal. Unitel. O próximo mais próximo.